1, 2, 3 e... Mais conhecido como Chorinho, o choro é um gênero de música popular brasileira que nasceu em meados do século XIX no Rio de Janeiro. Então, a principal característica do choro é o improviso, né? Ou seja, os músicos têm liberdade para improvisar em cima do estilo, né? E esse estilo foi criado para que os músicos pudessem juntar a um estilo brasileiro de se fazer música as músicas europeias que eles gostavam de tocar. Então, assim, se formou o choro. Normalmente, ele era praticado nas rodas de amigo. Eles faziam as junções nas casas dos amigos ou nos bares, né? Nos botecos. Apesar de ser um ritmo brasileiro, o Dia Nacional do Choro é comemorado até mesmo em países como a França e o Japão. No Brasil, o dia celebrado é 23 de abril. Essa data foi instituída em homenagem ao aniversário do Pixinguinha, que foi um dos grandes expoentes do gênero choro no Brasil e no mundo. As rodas de choro geralmente acontecem em bares ou até mesmo na Casa dos Músicos e são como reuniões informais. E alunos de música da Fundarte em Montenegro criaram na instituição um grupo de choro. O grupo de choro foi fundado em 2012. O maestro do conjunto instrumental, o Matheus Kleber, ele levou um choro do Jacó do Bandolim, se não me engano, para tocar lá. E alguns alunos ficaram interessados em conhecer um pouco mais sobre o estilo. E aí a gente falou com ele, eu, um aluno de violão, um aluno de bandolim, e o Matheus, aí a gente começou a organizar e a gente conseguiu começar a tocar em 2012. Chiquinha, Gonzaga e Pixinguinha são alguns dos músicos de choro mais conhecidos no Brasil. Nomes que esses amantes da música conhecem bem. A gente passa os choros mais tradicionais, a gente até tentava pular mais os mais conhecidos, a gente tentava tocar mais os choros lá do B, digamos, os choros pouco conhecidos, com pouca gravação, pouco difundido. Mas a gente toca o que vier, a gente toca. Agora a gente começou até a pegar uns mais famosinhos. Música Música